Olá meninas e meninos, tudo bem com vocês? Hoje eu trago-vos este vídeo assim a esta hora inesperada porque eu quero desejar-vos um excelente ano 2016, mas também quero fazer assim uma retrospectiva do ano 2015, por isso vocês vão ver já a seguir um pouquinho de todos os vídeos, posts, um pouquinho da minha vida e vão saber vários detalhes que ainda não sabiam. Venham ver tudo. Ano 2015, um ano cheio de vitórias, um ano cheio de emoções, um ano cheio de conquistas marcantes para toda a vida. Este foi o ano em que criei o canal, foi o ano em que renovei o blog, foi o ano em que comecei a trabalhar, o ano em que consegui realizar muitos dos sonhos que já tinha desde pequena. Cresci muito, aprendi muito, ri muito, chorei um pouco, passeei, passei uns dias fora de casa, mudei de quarto, conquistei o meu espaço, a minha vida mudou muito, foi um grande ano. Gravei e publiquei quase 100 vídeos, conseguimos ultrapassar os 600 seguidores aqui no YouTube, mais de 2 mil no Facebook, valores que significam pessoas, que significam que cada vez tenho mais lindas desse lado acompanhar tudo. Um ano com muitos momentos difíceis, tanto a nível de doença familiar como em termos sentimentais, mais momentos que me fizeram crescer muito e desenvolver competências que nunca pensei ter. Só vitórias. E para este ano? Para este ano desejo o melhor. Saúde, trabalho, carinho, amizade, paz. Muita paz. É também isso que vos desejo a vocês. Então meninas, o ano passado, ainda foi ontem que acabou o ano, mas já é ano passado, foi um ano recheado de coisas boas, algumas menos boas, mas essas não interessam nada, mas foi o ano que nós começámos. Foi o ano que o canal do YouTube começou, o blog não, o blog já tinha começado, mas o canal começou este ano, o blog renovou-se este ano. Foi um ano cheio, cheio, cheio de conquistas, comecei a trabalhar, o meu primeiro trabalho, só essa conquista já foi maravilhosa. Foi um ano com muitas alegrias, muitas graças a vocês que estão desse lado e que me têm acompanhado, principalmente agora também nesta semana, com um especial ano novo, têm havido vídeos todos os dias e se vocês não têm visto tudo. Então eu espero de quê? Cliquem no canal e vejam todos os últimos vídeos. Tem sido uma semana intensa. Eu espero então que vocês tenham gostado de tudo e que continuem a ver tudo, porque amanhã já sai a segunda parte do vídeo das prendas de Natal. Então eu desejo a todos um excelente ano de 2016, cheio de coisas boas, que todos os vossos desejos sejam concretizados. Tudo do melhor, sem dúvida. Seja a vocês, o que eu desejo a todos os meus amigos, a todos os meus familiares, tudo. Vocês também fazem parte da minha vida. Beijinhos e até o próximo vídeo já amanhã. Não se esqueçam. Um excelente ano para todos.